Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos começar uma série nova de vídeos. Porque como vocês sabem que o meu tempo tá apertado aqui, eu não tô conseguindo trazer aqueles grandes projetos de ilustração que a gente fez ano passado, né? A gente fez pelo menos uns três desse. Tô sentindo falta, já tá chegando no final de fevereiro aqui e eu ainda não fiz nenhuma grande ilustra tentando, né, coordenar várias coisas ali, personagens e coisa e tal. Então, o que eu pensei? Vamos fazer em etapas. No vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês a minha pesquisa de referências, comentar um pouco sobre isso que às vezes eu sinto que vocês têm dúvida quanto a isso também. E também mostrar o conceito novo do nosso personagem. Novo por quê? Porque é o remake! Lembra desse vídeo aqui de 2017? Olha só, lá eu já pegava um exemplo de uma arte mais antiga ainda que era de 2013. Então, é refazendo um desenho de 10 anos atrás. Faz isso que a gente vai começar aqui agora e durante as semanas a gente vai trabalhando nessa imagem, vamos desenvolvendo ela e no ritmo que ela for ficando pronta é o ritmo que vocês vão recebendo os vídeos aqui, sabe? Vai ser bem assim e vamos ver como é que fica isso e fica legal, se vocês gostam dessa nova maneira de produzir conteúdo porque eu tô priorizando a frequência de vídeos num upload normal do que fazer um baita projeto e ficar três semanas no vácuo aqui no canal, né? Então, vamos embora ver como é que foi isso daí logo depois da vinheta. Vamos começar então dando uma olhadinha nas duas artes originais. Olha aqui que beleza, 2013 e 2017, as duas versões dessa tartaruga guardiã que tava aqui, né? O que eu decidi fazer dessa vez? Eu reparei que tem alguns elementos do desenho original que não foram refletidos aqui nesse de 2017, né? Essa ideia de um círculo de pedras mágicas com runas, né? O elemento da floresta e tal. Eu acabei trocando tudo isso por uma cachoeira aqui nesse outro cenário, né? Analisando agora, né? Isso deu uma descaracterizada no propósito da imagem. E eu tô tentando recuperar algumas dessas coisas que funcionavam de legal aqui. Outra coisa que eu acho muito legal que tem aqui também é que essa tartaruga... É a tartaruga ninja idosa, né? Isso daqui, né? Que ela tem esses olhos brancos, né? Meio mágicos. Dá pra sentir um pouco da magia dessa tartaruga por causa desses olhos esquisitos e brilhantes. E essa tartaruga mais recente, apesar de bonitinha e tudo mais, ela tem até essa cara de guerreira, né? Por causa dessas marquinhas no corpo, que é algo que eu quis manter no design mais recente, né? Ela tem uma arma mais interessante do que esse machado rudimentar aqui, né? Só que parece que deu uma descaracterizada nessa coisa da guardião mágico pra tartaruga Kung Fu, né? Então, eu decidi anotar todas essas informações e criar um resumo do que é essa imagem aqui nesse textinho. Tá aqui o nosso briefing. É daqui que vai surgir todas as decisões artísticas, né? Então, uma tartaruga anciã fica de guarda em um altar de pedra cercado de rochas com runas. No meio da floresta, em sua mão, um ovo de sapo é protegido. Porque, assim, era tartaruga guardiã. Guardiã do quê? O que ela guarda? O que ela protege, né? Eu falei, acho que ia ser legal se ela tivesse um babyodazinho, uma coisinha, um negocinho pra proteger, sabe? Alguma coisa assim. E aqui embaixo eu coloquei várias tags na minha cabeça de coisas que eram importantes, né? Esse olhar mágico, que ela seja forte, mas minimamente elegante também, né? Então, tem várias dessas características aqui que eu achei que podia ser legal. E eu queria muito também trazer essa ideia do ouro, do metal pra essa personagem, certo? O que eu fiz então, gente? Uma vez que eu tô munido de termos, de ideias, de direcionamento criativo, que é o papel do briefing aqui, né? Pra quem fez o curso de fundamentos da ilustração digital, você tá careca de saber o que é isso aqui. Porque, né, tem aula sobre todo esse pedaço, toda essa coisa aqui. Inclusive, sobre como organizar referências, né? Então, gente, olha só aqui a quantidade de coisa que eu peguei. Deixa eu trazer isso um pouquinho melhor aqui pra vocês, né? Então, uma coisa que eu procurei foi muito esses personagens que são guardiões. Então, eu botei lá, giant guardian, guardião gigante. Tudo no Pinterest que eu achei a maioria dessas imagens aqui, né? Tem algumas coisas muito legais, assim, tipo esse guerreiro gigante segurando uma fadinha. Mas o que eu mais gostei e reparei em vários desses personagens aqui é justamente essa relação de proporção. Essa cabecica com esse troncão grande e essa arma na mão, né? Eu reparei que é isso que eu tava querendo trazer pra essa tartaruga daqui naquela época, sabe? É uma proporção um pouco mais exagerada. Eu não quero ir tão longe assim, no exagero, que nem esses dois aqui. Talvez algo mais próximo disso, né? Alguma coisa legal tava aqui nessa dica pra mim. Por isso que eu coloquei todas essas referências aqui, que são referências mais indiretas, né? Nessa coisa de procurar tartarugas que sejam guerreiras ou protetoras ou sei lá o quê, eu encontrei várias coisas interessantes no Pinterest. Apesar que acabou rápido, sabe? Eu acho que um guerreiro dragão é muito, mas você pode ficar uma vida procurando no Pinterest que vai continuar saindo desenhos muito bons assim, né? Mas aqui tem alguns que eu gostei bastante, que tinham algo, especialmente esse daqui do meio, né? Esse daqui do meio eu olhei e falei assim, nossa, parte de mim até diria assim, nossa, será que foi eu que desenhei isso aqui algum dia? Algum dia no futuro, quando eu ficar nesse nível, será que eu desenhei esse daqui? Esse daqui eu achei sensacional, a economia do shape, nossa, muita coisa legal. Esse daqui também tinha algumas informações divertidas, né? E, gente, todos eles têm um cajado. E eu comecei a ficar... Esse daqui é da Cindy Avelino, tenho quase certeza. Trabalho maravilhoso. E aí eu comecei a suspeitar que talvez a influência do Mestre Ugwe aqui seja muito forte em tudo que foi feito depois que envolva a tartaruga, certo? Eu não sei se é verdade, alguém pode dizer pra mim se esse estereótipo da tartaruga com cajado é uma coisa muito mais antiga que eu não conheço. Mas tinha muito, muito. O shape delas é similar, porque a tartaruga de pé vai ficar mais ou menos com o mesmo formato, né? Eu achei legal assim, pô, tá aqui, eu quero fazer um personagem que você poderia encaixar junto nesse mar de referências e falar, pô, tá aí, ó, faz sentido. Tá dentro desse espectro aqui de assuntos, né? Também tem essas harmonas aqui de... É uma lança, né? É uma lançona muito louca, um alabarda, sei lá, um negócio assim. Eu gostei demais também, era algo que a gente já tinha meio que colocado aqui nesse cara, só que eu queria trocar um pouco essa proporção, né? Eu queria botar um pouco mais de cabo e um pouco menos de lâmina, né? Então essas são algumas decisões e ideias que estavam surgindo por aqui. Também peguei referências de tartaruga de verdade, justamente por causa dos formatos do rosto, né? Alguns padrões de cores e tal. Até achei muito curioso e muito interessante essas imagens que são os crânios das tartarugas e além de parecer aquele Q-Bone lá, aquele personagem, aquele Pokémon lá, deu essa impressão pra mim de que, nossa, olha quantos shapes interessantes estão acontecendo dentro da tartaruga, sabe? Na boca dela, em outros lugares. Eu achei isso tudo muito legal e dá pra ver que é um bico, né? A tartaruga tem um biquinho. Fui olhar de novo pro animal, né? Porque eu sinto que nesse primeiro é só a tartaruga ninja. Não tem... acho que eu não tinha quase nenhuma referência pra fazer esse desenho. Eu não me lembro, já faz muito tempo, né? Esse outro daqui eu sei que eu acabei utilizando referência, talvez uma até esteja ali com relação à tartaruga em si. Só que ainda assim, né? Tudo bem, vamos avançar, né? Sobre runas e o altar de pedras. Eu pesquisei stone, runes e blá, 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 tudo em inglês também lá no Pinterest e veio essas imagens que são de verdade, né? Que são coisas celta, viking mesmo que tem por aí. E eu achei muito bonito, nossa, o formato das pedras, a irregularidade delas, os cantos, as ranhuras, né? As texturas, tem muita informação legal nessas imagens. E depois eu caçei coisas que eram mais estilizadas pra gente ter. Uma coisa que eu queria muito é esse círculo de pedras. Isso daqui, gente, quando eu vi essa imagem eu falei assim, sacanagem. Sacanagem porque, tipo, eu acabei de pensar no meu cérebro e já fizeram. Mas aí eu fui ver que, né? Se eu pensei é porque eu também já vi algum lugar de alguma maneira, né? Mas essa ideia de um altar de pedra circular que vai subindo em níveis de escadinha, né? Algumas ruínas do lado. Essa ideia daqui que eu tava muito interessado em seguir, né? Você pode ver que tem exemplos aqui bem vastos, bem diferentes de referência. E tudo isso eu acabei pegando nessa ideia de runas e ruínas. E o Pinterest é maravilhoso porque uma vez que você clica em algo que tem uma cara, você vai descendo ali, né, nas referências e vendo tantas outras coisas que tem caras similares, né? Eu também fiz uma pesquisa de iluminação bonita. Então aqui tem algumas imagens que eu favoritoi no ArtStation. Tem outras que são de outros lugares mesmo que eu conheci agora. Essa iluminação aqui eu gosto bastante. Mas essa daqui de cima também tem uma coisa muito legal. Eu acabei fazendo uma pastinha. Eu salvei a maioria dessas imagens numa pastinha no Pinterest. Vou deixar o link aqui na descrição também se vocês quiserem ver mais sobre a origem de cada uma dessas imagens, né? E aqui também tem uns ovos de sapo, né? Que tem um girino ali dentro e tal. Eu queria alguma coisa assim na mão da nossa tartaruga guardiã que tá aí segurando tudo, né? Então você pode ver que agora eu tenho esse arcabouço, esses vários conjuntos de elementos visuais que vão me ajudar a costurar e construir alguma coisa mais própria ali no meio, né? Passar tudo isso pelo filtro da minha pessoa, da minha experiência de vida, de tudo que eu acho legal, que eu aprendi a gostar. Tudo que eu não acho legal eu vou filtrar fora e vou deixar só o que eu gosto, né? E a gente vai pirar em cima disso e vamos pro processo acelerado então pra mostrar como é que ficou a nova tartaruga. E vamos desenhar essa tartaruga aqui então, gente. Vocês podem ver que o corpinho dela tem uma estrutura bem tradicional assim, né? Eu fiz ela bem parruda ali no meio, que era uma das tags também que eu queria pra essa personagem, né? Que a gente olhasse e pensasse, nossa, ela é forte, ela é parruda. Mas ela tem uma elegância ali, né? Uma coisa que vocês vão ver também durante a progressão disso daqui é a diferença em como eu faço o humor dessa personagem mudar, né? Lá no final ela vai tá com uma outra carinha pra ela comparada com o que vocês vão ver durante. Mas esse acessório aqui, né, na parte do casco, era uma das coisas que eu queria muito desde o começo, assim. Era algo que eu tinha bem forte na minha cabeça, que eu queria esse shape em volta da cabeça dela, né? Eu não sei se vocês lembram das tartarugas de Galápagos e tal. Lá tinha o George, né? Acho que era um dos últimos da espécie dele. Era uma daquelas tartarugonas com o pescoço super comprido e ele tinha aquela... Parecia, né, essa redoma que ficava em volta daqui, dessa parte de cima da nuca. E eu achava muito legal, achava muito imponente essa coisa, né? Então eu tentei trazer aí também o shape. Olhando aqui agora, né, eu não acho o shape mais interessante do mundo, mas ele funciona. Considerando a restrição de tempo desse projeto, que eu não quero demorar tanto assim, eu acho que a gente vai seguir direto com o que for que acontecer nesse experimento aqui, né? Então cada etapa a gente vai avançando um pedaço. Não é necessariamente o processo que leva em consideração todas as possibilidades, mas é um processo direto. Porque, gente, vou te contar. Quando o prazo tá apertando, você pode pensar, não Gui, mas profissionalmente a gente vai desenvolver na arte conceitual todas as possibilidades e variações, um milhão de thumbnails, de sketches e no celular. Gente, muitas vezes esse tempo não existe. E aí você tem que ser capaz de apresentar de primeira algo que seja interessante, certo? Então eu comecei a valorizar isso devido a experiências recentes e acho que faz muito sentido, sabe? Qual que é a primeira ideia que eu consigo jogar a partir de uma pesquisa de referências que foi bem feita, sabe? Pra realmente fazer tudo isso funcionar. Então aí vocês conseguem ver que depois de fazer um esboço com um brush bem grosso, que é pra não ficar muito perdido nos detalhes, eu posso voltar com o meu brushzinho de linhas, né? E fazer um trabalho aí. É o pacote de brush, você já sabe onde baixar. No brushresh.com.br. Lá você tem lá na aba de recursos digitais. Tem os brush que eu tô usando, né? Tá tudo lá. E olha só que coisa mais maravilhosa, gente. Eu tô amando fazer esses designs de roupinhas e elementos, sabe? Vocês até vão ver isso com um pouco mais de frequência esse ano, eu acho. Porque eu tô meio que inspirado. Eu tenho um projeto na minha cabeça que eu preciso fazer. Eu tô há muito tempo querendo fazer, que é um design do lobo, né? Lobo da DC. E eu quero fazer um design do lobo da DC e fazer em 3D, sabe? Mas eu também quero fazer os dragões. Então eu tô... Eu não tenho tempo pra fazer nenhum desses projetos agora. Então eu vou deixar quieto. E se essa é a forma de produzir vídeos, que a gente vai fazendo tudo em etapa e tal. O açaí não funcionou bastante assim, né? Só que pra fazer um vídeo do açaí não eu precisava de uma semana e meia de trabalho, sabe? Então por isso que eu tô pensando em quais são os projetos que a gente consegue fazer. Que eu consigo trazer pra vocês, apesar das outras coisas que eu tô desenvolvendo por fora. E que fique legal ainda, sabe? Que seja interessante. Que não seja uma porta 3D. Um vídeo, uma porta 3D, sabe? Eu não quero fazer isso com vocês. É... Então eu acho que ilustrações é algo que a gente consegue desenvolver mais rápido do que jogo nesse momento. Então açaí não continuará no modo pause até a gente ter mais tempo disponível pra continuar desenvolvendo de verdade, né? Mas tá aí, ó. Uma coisa que eu tô valorizando também no desenho dessa tartaruga nesse momento, você pode estar reparando. São essas pequenas sombras de oclusão. Esses detalhezinhos mais escuros que ficam ali, né? Embaixo do casco. Entre um elemento de roupa e outro, né? Porque, gente, uma coisa que faz vender muito esse senso de que o personagem é de verdade, ele tá usando roupas de verdade, é essa sensação de sobreposição de camadas, né? E é muito fácil as camadas não parecerem muito reais e o personagem parecer meio achatado se não tiver alguma dica de onde tá havendo essas separações. Onde as separações mais importantes estão acontecendo, né? E isso, como você vê aí, tá ali naquelas partes que são mais, né? O cinto, dá uma separação pra essas elementos da cintura e tal. E agora você pode ver, né? Que a nossa tartaruga tá armadurada de verdade. Porque a primeira, ela tinha ali um negocinho, um paninho, né? Só pra não ficar pelada no meio do mato. A segunda, tinha um negocinho que parecia uma armadura, mas agora eu tô full armadura. Eu tô doido das ideias das armaduras na cabeça. Eu já senti uma propensão a armaduras antes, mas agora eu, de fato, tô realmente inserido nesse mundo, né? Também coloquei ali uns sininhos, uns guizos ali no cetro dele. Então ele tem esses elementos que remetem a uma coisa meio... Na minha cabeça tava assim... Eu queria que ele fosse meio anão, aqueles anões de Senhor dos Anéis. E meio chinês também, em algumas dessas referências, com ouro, com guizo, né? E esses elementos assim. Então tem essa mistureba de referências aí dentro. Eu testei um pouquinho pra ver como é que ficariam essas manchas na tartaruga de escamas e tal. Eu demorei pra chegar a algum consenso. Mas nessa etapa, eu tô me permitindo testar coisas, né? Essa ideia de que a gente não vai testar muito, a gente vai testar, né? Especialmente com escolha de cores. Uma vez que o design tá pronto, as camadas pra cada um dos elementos que eu quero que tenham cores diferentes também já estão definidos, aí eu consigo pensar em como é que tá funcionando esses contrastes, né? Eu queria uma roupa que tivesse um verde muito forte, que é algo que tinha, que era legal na tartaruga de 2017. Mas eu não queria que a tartaruga fosse necessariamente amarela, sabe? Eu queria que a tartaruga tivesse um verdinho também. E fazer um personagem verde com roupa verde é muito fácil nenhuma das informações ficar interessante, né? E ficar tudo obscurecido ou meio confuso de entender onde começa a tartaruga, onde termina a armadura, né? Então, eu tava realmente testando e descobrindo aí quais que seriam esses valores, esses tons que eu preciso pra fazer isso funcionar. Então, você vai ver que tem muito vai e volta, tem muito pinta a tartaruga de uma cor e volta, deixa o casco mais claro, deixa o casco mais escuro. Você vai ver que no final esses tons vão mudar bastante até. Apesar que esse casco super escuro não tá ruim não, hein? Talvez valha a pena dar uma voltada aí. Vamos ver. Vamos ver mais pra frente o que vocês vão achar. Dentro desse processo também, gente, por que eu tô me dedicando a separar esse momento pra fazer só o design dela, né? Eu sinto que essa é uma dica, é uma coisa que eu falo com alguma frequência aqui no canal também, que é essa ideia de que ilustrações, né? Essas imagens que você vai gastar horas desenvolvendo, quanto mais bem planejadas elas forem, melhor é pra você, né? Isso me lembra muito aquela fala, o povo que trabalha com madeira e tal. Eu acho que eu ouvi isso a primeira vez, foi naquele vídeo do, naquele canal chama Tested, que é do Adam Savage, do Mythbusters, é. Ele falava, foi lá a primeira vez que eu ouvi, né? Que era, meça duas vezes e corte uma vez, né? Que é essa ideia. Quando você tá trabalhando com materiais, você tem que medir e cortar pra fazer encaixar, você mede duas vezes. Então, o procedimento de verificar, de averiguar, de planejar, ele é feito duas vezes. Pra quê? Pra que você só tenha que cortar uma. Porque se você não mede duas vezes, você vai ter que cortar duas, né? Ou você vai ter que gastar mais tempo pra resolver um problema que você podia ter antevisto e se preparado pra resolver, né? Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa ideia. Quando temos, né, o luxo do tempo, aí eu acho que vale muito a pena, certo? Então, mais ou menos nessa etapa que vocês estão vendo aqui, eu já tava bem satisfeito com o design, com as cores, com a tartaruga como ela tava, né? Porém, como é pra um vídeo do canal e tudo mais, né? Talvez esse nível de finalização aí já fosse suficiente pra uma etapa de conceitualização e a gente realmente faria uma finalização bonita e tudo mais na ilustração final. Mas eu falei, pô, tamo aqui pro vídeo do YouTube, tamo aqui fazendo isso pra ficar bonito, eu quero colocar no portfólio depois também, né? Quero dar esse espacinho pra essa tartaruga, eu acho que isso vai ser um projeto muito bonito no final, eu espero, né? Porque as referências estão legais, na minha cabeça tem coisa interessante surgindo. Então eu decidi avançar um pouco mais nesse processo da tartaruga. Uma das coisas que eu queria também era adicionar uma referência à espiral de pedra, né, que tinha na tartaruga de 2017, eu acabei transformando isso nessa tatuagenzinha do braço. Galera, essa parte aí que eu vou fazendo laço tool e brush fofo pra dar um pouquinho mais de profundidade, é uma coisa que eu fazia com muito mais frequência, inclusive naquele curso de pintura digital, né, a introdução à pintura digital, eu fazia mais isso. Hoje eu faço menos, mas eu falei, aqui isso vai ser perfeito, sabe? Pra criar de novo aquele senso de profundidade, de camadas, né, ó, o que tá na frente do quê. Eu sinto que resolveu de uma forma até que bem eficiente pra esse desenho parecer mais bem finalizado do que ele é, né? Mas ainda assim, eu ainda tava ali sentindo que dava pra fazer um pouquinho mais com essa tartaruga, e isso vai vir na forma de refinar, né, esse objeto de ouro que tá ali no meio e também colocar mais dessas marcações e tudo mais no rosto da tartaruga que nem tinha numa das versões mais recentes, né? O que eu decidi fazer, ó, esse treco aí no meio do peito, né, que é essa armadura principal de ouro aí, eu decidi transformar no rosto de uma tartaruga. Então a tartaruga com o rosto de tartaruga no peito é um negócio meio redundante, mas eu falei, acho que fica interessante, sabe? Talvez alguma herança ancestral tartaruguística, eu acho que podia funcionar. Vocês vão ver também que eu vou começar a deixar a face dela menos amigável, né? Eu tenho esse costume que acabou surgindo de desenhar os bonequinhos tudo fofo, e eu vou começar a deixar ela menos amigável, eu vou deixar o olho dela mais mágico, que era uma das coisas. Eu acho que ela tá atingindo os critérios de tipo elegância e força, que a gente queria, mas tá faltando a magia e uma certa seriedade, né? Em tese, é uma tartaruga também, que não é só guardiã, mas ela é anciã, né? Eu tô aí tentando deixar ela não necessariamente idosa, né? Apodrecida, velha, mas eu tô deixando ela um pouco mais séria, um pouco mais interessante, né? Então eu decidi fazer esse esquema aí do olho dela, uma esclera preta, o olho claro, sem uma pupila definida. Eu acho que ela ficou muito mais interessante, e também tirei esse sorrisinho bobo que ela tava aí de... Né? Quem fica dando risada? É gente boba, meu. E ri logo depois. Eu também, no final, passei um liquify ali pra dar uma reduzida nas proporções, eu achei que a cabeça dela tava muito grande pra aquela referência de proporções que a gente pegou. Então eu dei aquela arrumadinha, aquela finalizadinha, encerrei a nossa tartaruga aí, dei os últimos toques de finalização nela. E assim ficou o nosso conceito, pessoal, o recalchutado novo 2023.0 aqui da nossa tartaruga guardiã-ciã. Você pode conferir aqui que ela tem umas marcações mais interessantes no rosto, olhos mágicos e brilhantes, né? Eu fiz aqui uma divisão de cores no rostinho dela pra ela ficar, não sei, séria, interessante, parece até uma barbinha por fazer aqui, eu não sei como avaliar isso aqui muito bem. Ainda tô cogitando, agora que eu olhei aquela versão mais anterior, né? Talvez pintar tudo com esse tom mais acinzentado, essa parte aqui do casco. Eu vou cogitar isso, eu acho que vai criar uma separação melhor entre o que é o casco e o que não é, talvez seja interessante. Fica aí o espaço pra essa revisão. Mas tá aqui o que a gente produziu pra essa primeira parte da nossa grande ilustração aí, que eu quero fazer um negócio bem interessante mesmo. Na próxima parte, gente, o que eu tô pensando em fazer? Lógico, pensar nos elementos de cenário, mas eu também quero pensar como é que ela fica de costas, sabe? Como é que é o casco. Algo que provavelmente não vai aparecer na imagem final, mas eu quero muito pensar o design desse casco de costas pra ter uma ideia, assim, sensata do que é esse design, né? Talvez seja útil. A gente pode também sempre imaginar que isso daqui poderia servir pra fazer um 3D depois, ou alguma coisa do gênero. Quanto mais coisas de design foram resolvidas melhor, né? Mas, na próxima etapa, a prioridade vai ser começar a pensar sobre o altar, as runas, as pedras, e como é que vai ser esse cenário, sem pensar diretamente ainda no ângulo da câmera ou essas coisas. Eu vou pensar só no design, fazer umas coisas mais isométricas, e a partir disso a gente vai ver pra onde nós vamos. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final do vídeo. Eu agradeço demais, por favor, deixem um likezinho se vocês curtiram, escrevam algum comentário pra deixar o algoritmo feliz, né? Ele anda profundamente preocupado, né? Ele tá triste, ele gosta de interação social. O robô, né? A inteligência artificial, vocês sabem como é que funciona. Ela ama o contato, mano. Ela não vive sem o contato, mano. Ela deseja todos os seus pensamentos. Ai, que tristeza. Gente, então vamos... Muito obrigado. Vocês curtiram a ideia do vídeo, gostaram desse formato. Vamos fazer assim uma coisa por vez. Sim? Não? Vou... Vou embora, hein? Tá mó tarde. Eu tenho... Tchau, Tony. Tchau. Vou embora.